E hoje vamos fazer um experimento bem cabuloso, vamos ver se o jogador com a idade máxima do jogo consegue ser bola de ouro no dia da sua aposentadoria. Já estamos aqui com o Messi, da idade que ele tem hoje, vamos colocar o máximo 50 anos. E aqui estamos com o Messi sendo apresentado ao time do Manchester City. Pela idade, provavelmente ele não vai jogar todas as partidas, vamos tentar jogar as mais importantes. Tem Champions, Premier League, FA Cup e a Community Shield. E olha só, já começamos com essa decisão que é contra o Liverpool. O treinador nos escalou ali na ponta direita ao lado do Haaland e do Phil Foden. Olha só que o Messi tem menos overall que esses caras. A taça está lindona e o De Bruyne e o Haaland realmente tem o over maior que o Messi. Vai ser um desafio porque provavelmente também vamos cair de over até o fim da temporada. Aí já vem o ET, achou espaço, bateu para o gol, botou o Alisson para trabalhar. Messi também bate, escanteio aqui no time, levantou essa para o Haaland. Opa, opa, é para o zagueiro, tem assistência. A primeira participação para gol e é o Rodrigo Hernandes, o Rodrigo Hernandes que marcou. Agora teve lançamento aí do Messi, o Haaland dominou, saiu de frente e meteu o segundo. Dessa vez o Messi estava mais recuado, mas a tabela veio com o Bernardo Silva. Ele lançou e o Haaland, que provavelmente vai ser o cara que vai disputar com a gente, marcou mais um gol. Messi dá o lançamento, a defesa do Liverpool está morta em campo. Haaland, mais um. Só que essa primeira final ela é nervosa, ela é movimentada. O Liverpool chega e diminui o placar. Olha o Messi fazendo a finta para cima do Keita, que isso moleque, deu lambreta para o chutaço, golaço do Messi, que isso. O quinto do City. Bora tentar um gol olímpico também, quem sabe. Vem o Messi e bateu direta para o gol, o goleiro espalma, que isso. A gente joga demais, essa é a verdade. Manda mais um escanteio, Messi. Agora na área e vai, defesa do Liverpool. Daqui a pouco vai ter o 7x1 se pá, hein. O Haaland rolou essa, o Messi já chegou dominando, batendo na trave. A sobra ainda do Liverpool. Aí vem o Messi, faz uma gracinha, chama os caras. Já vem com o Van Dijk, protege, que isso, que isso, que isso, que isso. Fim de papo. Messi jogando demais aos 50 anos. E vamos aí então com o Kevin De Bruyne levantando o título da Community Shield. E a situação é tão sacanagem que teve convocação para a seleção, mas o Messi não foi convocado pela idade. E agora tem anúncio do melhor jogador do futebol europeu. E quem levou foi o De Bruyne. Cara, estamos no páreo, agora é só para a bola de ouro. Conseguimos ganhar o número 10. E é bem verdade o que eu disse para vocês. Ele está no banco de reservas contra o Barcelona e vários outros jogos pela idade. E ele consegue entrar aí no segundo tempo. Nessas partidas lutamos e lutamos, até que o Messi meteu 1x0 num chutaço estilo dele de fora da área. Mas aí no apagar das luzes, o Messi teve mais um chute. E ele meteu o segundo. Vitória contra o ex-clube por 2x0, saindo do banco de reservas. Para conquistar a bola de ouro, o Messi tinha que fazer muito mais do que ele fez até agora. O time do City classificou no grupo D, com o Messi sendo artilheiro. Na Premier League seguia tudo de boa, o Messi estava subindo com o City a 2 pontos da liderança. Foram saindo os anúncios. O melhor da Ásia foi o Oscar. E o melhor da América do Sul, o Cavani. Só falta o bola de ouro. E o Messi seguia arrebentando. Nos poucos jogos que ele era titular, ele fazia lances incríveis. E não eram só lances. Ele partia para cima, ele não tinha medo e cavava pênalti. Também dava os seus passes, fazia a tabela, recebia na frente e botava na rede. Porém, o time teimava e não conseguia as vitórias na Premier League. Era um gol atrás do outro. Com esses tropeços, o time estava ficando até de fora da Champions League do ano que vem. E com isso veio também a eliminação na FA Cup para o Tottenham. O Messi cada vez mais velho, mas ainda com talento, o time buscava uma permanência na Liga dos Campeões. Foi então que no lançamento, o Messi acompanha, Jack Grealish toca e ele faz o gol que leva o City para a decisão da Liga dos Campeões, eliminando o seu ex-clube PSG. Faltando uma rodada para o fim da Premier, talvez o time poderia ficar fora da Champions do ano que vem. E antes que a gente veja o resultado final, o Messi foi eleito o melhor atacante do campeonato. Mas por jogar menos jogos, não foi o artilheiro, mas empatou com o Haaland. E a um jogo do título da Liga dos Campeões, ele ainda lutava pela artilharia com oito gols, atrás do Miller, que tinha nove. Mas a final era parada dura, era um clássico contra o Chelsea. A final estava muito linda, tinha mosaico e tudo, todo mundo fazendo uma festa danada, mas o jogo era no Stamford Bridge. O City começou aproveitando uma saída errada do Chelsea, um presentaço, e meteram com Phil Foden, um a zero. O Chelsea não se abateu e com um cuncum, empatou o jogo. Estava faltando o futebol do Messi para decidir, quem sabe, ser um dos candidatos ao título. Ele recebeu a falta, o juiz deu vantagem e o Haaland botou o City de novo na frente. O time seguiu atacando e no cruzamento, o baixinho Messi quase fez o dele. Teve lançamento para o Haaland, o Messi apareceu, dominou e com categoria foi desarmado. A partida já se encaminhava para o fim, Messi dominou, o Chelsea foi todo para o ataque, mas o gol não saía. Mais um lance perigoso, a zaga do Chelsea já não mais existe, Messi domina, mas o juiz olha e marca falta de ataque ou impedimento. Eis que o talento do Messi é gigante, ele carrega, ele vai e ele explode a massa. É gol do City, é gol do Messi que agora é um dos candidatos ao prêmio de bola de ouro. Como a defesa estava toda exposta, ainda teve tempo para o Haaland marcar o quarto gol. Na comemoração na taça, todo mundo felizão, o City conquistava o bicampeonato da Liga dos Campeões. Eis então que o Messi entrou para a seleção mundial anunciada e tinha tudo para levar o prêmio. Ainda conseguiram uma vitória e terminaram na terceira posição da Premier League. E quando o Messi já se caminhava para o túnel de acesso para fazer a sua despedida do futebol mundial e do futebol profissional, eis que sai o anúncio do bola de ouro e olha quem leva. É isso mesmo, Lionel Messi conquistou a bola de ouro e a gente provou que sim, é possível ser bola de ouro mesmo com a idade máxima do jogo. Só para a gente conferir aqui agora em tempo real para mostrar que sim, a gente conquistou. Olha só, bola de ouro, prêmio de melhor do mundo. O Messi ficou em primeiro com 891 votos. A gente superou o De Bruyne, que foi eleito o melhor do futebol europeu até então, hein? Que partidaça, que temporada. Ele não jogou tantos jogos, não fez tantos gols, mas se destacou pela qualidade técnica. E há quem vai comentar aqui que a FIFA está ajudando ele até aqui no jogo, mas não tem dessa. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima.